Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolo de aço pra vocês. Fortaleza vence o Fluminense e cola no G6 do Brasileirão. Voivoda questiona contratações e manda recados sobre reforços. E mais, imprensa exalta mais uma partida decidida por Juan Martín Lucero. Moisés de volta, lesão de Bruno Pacheco e críticas ao gramado da Arena Castelão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papar o gudeiro no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. Bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Ontem à tarde o Fortaleza recebeu o lanterna do Campeonato Brasileiro, a equipe do Fluminense, e venceu por 1x0, gol marcado por Juan Martín Lucero, el gato de cabeça. Mas antes da gente trazer detalhes sobre este jogo de ontem, deixa eu fazer um convite pra você colar lá na GoCase. Pega a câmera do teu celular, mira no QR Code que tá aparecendo aqui abaixo, ou clica no primeiro link da descrição pra você ter acesso a uma variedade de produtos licenciados do Fortaleza. Entre elas, capinhas personalizadas, copo térmico, garrafa térmica, mochila, pochete e muito mais. E de quebra, você pode usar o nosso cupom EXPRESSO Tricolor, tudo junto, tá? Cuida na hora do pagamento pra você ter aquele descontinho de qualidade. GoCase e Expresso, uma parceria de sucesso. Bom, vamos trazer aqui as manchetes da imprensa acerca dessa vitória do Leão. O Diário do Nordeste disse o seguinte, Fortaleza bate o Fluminense, conquista a quinta vitória seguida em casa na Série A. Com o resultado, o Tricolor de Aço chegou a sua quinta vitória seguida em casa na Série A e colou no G6, zona de classificação para Libertadores de 2025. Já lá no blog do Camps, a manchete é a seguinte, Fortaleza volta a mostrar força dentro de casa, vence o Fluminense e chega a quinta vitória seguida como mandante no Brasileirão. O Fortaleza comprovou a força que tem jogando com o apoio do torcedor e ganhou do Fluminense por 1x0 na tarde de ontem na Arena Castelão pela 15ª rodada do Brasileirão. Foi a quinta vitória consecutiva do time Leonino em seus domínios, que segue invicto como mandante na competição. Alguns destaques da partida segundo o Camps foram o zagueiro Tomás Cardona, o volante Lucas Sacha e o meia Pochettino, além do artilheiro Juan Martín Lucero. Já quero a tua opinião, comenta aqui quais foram os destaques do Fortaleza na vitória de ontem na tua visão. Vamos trazer aqui a tabela só para a gente dar uma olhada e uma lida e ver a situação do Fortaleza, mesmo que eu tenha trazido agora há pouco. Como eu disse, o Leão é o oitavo colocado, lembrando que a rodada já está finalizada, tá? O Flamengo tem 31, é o líder, o Botafogo tem 30, é o segundo, o Palmeiras é o terceiro com 30, o São Paulo agora integra o G4 da competição com 27, mesma pontuação do Bahia, que agora é o quinto colocado. Aí vem o Atlético Paranaense com 25 em sexto, o Cruzeiro com 23, mesma pontuação do Fortaleza em sétimo, ganha número de vitórias. E o Fortaleza ali na oitava colocação, também com 23 pontos. Aí vem o Baragantino em nono com 22 e o Internacional, bem um pouco mais atrás, na décima colocação, com 19 pontos. Então, o Fortaleza, mesmo que perca para o Flamengo na próxima rodada, o mínimo que ele pode acontecer, o máximo, na verdade, que pode acontecer, é ele cair para a nona colocação, ele não cai para a décima, tá? Porque o Internacional só pode chegar a 22 pontos, né? O que é um alento, né? Já que o Fortaleza ganha as partidas e só sobe de peracim e peracim, né? Nunca dá um salto maior, porque os times de cima também estão ganhando, né? Próxima rodada, só para lembrar para vocês, quinta-feira o Leão entra em campo às oito da noite, no Maracanã contra a equipe do Flamengo. Na quarta, a gente deve ter a Aero Lion e também o nosso pré-jogo com convidados do Flamengo para fazer aquele bate-papo legal com eles e fazer também uma análise da rodada. Já estou adiantando para você colar com a gente na semana, tá? Rapaziada, vamos falar agora sobre o Juan Martín Lucero, porque eu quero trazer aqui uma imagem para a tela e conversar com vocês sobre algumas coisas que a imprensa enalteceu. Olha só, Fortaleza como mandante na Série A de 2024. Oito jogos, cinco vitórias, três empates, onze gols marcados e quatro gols sofridos. E aí, quando a gente sai daqui e vem para cá, olha o cara do jogo. Juan Martín Lucero. E quando a gente vai para a outra aba, Lucero em 2024, 40 jogos, 20 gols, cara. Média de 0,5 gols por partida. E está muito perto de bater a marca dele do ano passado, né? Que foram 24 gols em uma quantidade muito maior de jogos, né? E ele que chegou ali também no começo da temporada. Então, muito importante, o Lucero está se destacando em 2024, está jogando demais. E a imprensa disse o seguinte, ó. Lucero segue garantindo gols, vitórias e pontos preciosos ao Fortaleza. Camisa 9 foi novamente decisivo contra o Flu e prova que investir em qualidade faz toda a diferença. Matéria do André Almeida diz que Juan Martín Lucero voltou a ser decisivo e anotou o único gol do Leão contra o Flu. Garantindo a vitória e três pontos importantes para o Fortaleza contra o Lanterna do Brasileirão num jogo que estava a amarrar o segundo ele. O Camisa 9 tem a incrível capacidade de desatar nós e também de conquistar vitórias. Um dos maiores salários do elenco, Leonino, faz valer cada centavo nele depositado. É a prova de que investir em qualidade faz toda a diferença. O Fortaleza agora acumula cinco vitórias seguidas como mandante, com cinco gols de Lucero no período dos últimos 13 pontos conquistados. Ele marcou gols que asseguraram 12. Isso aí é muito importante, tá? Em todos os jogos que o Camisa 9 fez gol, o Leão venceu, acrescentando 2x1 contra o São Paulo na estreia. Já são 20 tentas anotadas em 24. É o artilheiro do time no ano e na Série A, com seis. Está perto de superar o Zepinho de 23, como eu falei agora há pouco, que fez 24. E teve a temporada mais artilheira da carreira, inclusive pelo Colo Colo também, tá? Ele gata ou vive grande fase. É o centroavante que entrega mais que gols, entrega vitórias, títulos e pontos super importantes em uma caminhada longa, como é o Brasileirão. E tem um peso enorme na campanha do Fortaleza na Série A. Achei sensacional essa matéria do André Almeida. Eu quero a tua opinião. O Lucero, inclusive, após o jogo, abriu uma aspa forte, falando o seguinte. Acho que é o clima, o gramado, o estádio, a nossa torcida. Somos muito fortes, intensos. Estamos aproveitando esta faceta de conquistar os três pontos em casa nas primeiras rodadas contra o Botafogo, Cruzeiro e Bragantino. Fazíamos gols e não conseguimos sustentar. Agora estamos melhorando isso, tanto no ataque quanto na defesa. É seguir passo a passo. Sabemos o quanto é difícil o Brasileirão. E a importância para o clube, para a torcida e para nós, temos que seguir por este caminho. Finalizou Juan Martino. Sério, que exaltou que o time está muito intenso. Isso é muito importante, tá? Agora vamos falar sobre o Voivoda. Porque o Voivoda elogiou o grupo do Leão e mandou um recado. Não estamos desesperados por reforços. Palavras fortes, tá? Abre aspas. Temos uma necessidade em determinadas posições. Não muitas, pois temos um bom elenco. Pode ser um jogador, podem ser três. Temos um elenco bom e não estamos desesperados por essa abertura de janela. Lembrando que a janela abre dia 10, tá? Também conhecido como quarta-feira, né? Só que só podem estrear a partir do dia 13, se eu não me engano, os jogadores que forem sendo anunciados. Porque dia 13 é quando vai abrir o BID para que eles possam ser registrados. Se eu não me engano, a informação é essa, mas eu confirmo vocês na live das 18h15 mais tarde, tá? E aí o Voivoda complementou. Temos um elenco bom e não estamos desesperados por essa abertura de janela. Estamos bem. Vamos analisar as opções do mercado e planejar se são possíveis ou não. As contratações que pedi e que estamos analisando precisam agregar e ajudar a seguir melhorando. Precisa que o time dê um salto de qualidade. Esse é o pensamento. Muitas vezes aparece oportunidade e o pensamento tem que ser esse. O jogador vai ajudar o clube a crescer. Então, achei isso aqui sensacional. Essas palavras do Voivoda, porque ele realmente está buscando reforços e indicando reforços de qualidade para que suba o nível do elenco. Isso aí é importante, tá? Comendo a sua opinião aqui abaixo. O Voivoda, inclusive, criticou o gramado da Arena Castelão, que realmente está bem ruim, né? E lamentável. O gramado do Castelão está bem complicado. E o Voivoda também falou sobre isso, tá? Vou trazer aqui para vocês o que foi que o Voivoda falou. Quero o apoio e a atmosfera. É um estádio muito bonito que tem que melhorar o gramado, porque o estádio merece ter um estádio de qualidade máxima. A força que temos dentro de campo é importante. Não vamos ganhar apenas com o apoio do torcedor. Mas faz uma diferença. É algo a mais para o Fortaleza seguir crescendo. Então, muito importante. O gramado tem que melhorar, galera. Está bem ruim. Em especial, as áreas dos goleiros. Para a finalidade do vídeo de hoje, Pochettino já tem a temporada com mais assistências na carreira. Pochettino já serviu de garçom em 11 oportunidades em 2024. Lucas Sacha jogou demais ontem, elogiadíssimo pela imprensa. Acertou praticamente tudo. Moisés se recuperou de lesão e voltou a ser relacionado no Fortaleza. Esteve ali no banco de reservas. É muito importante esse retorno do Moisés. Ninguém esperava. Ele conseguiu ser equiparado e já está à disposição. Seguem ainda no DM Martínez. Caleb, Zé Welleson e Kucevic com uma gastroenterite. E Bruno Pacheco sentiu um desconforto na coxa e vai fazer exames nesta segunda-feira para ver se é uma lesão ou se pode estar à disposição para o jogo contra a equipe do Flamengo. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido. Curtiu, deixou o like, se inscreve no canal. Te espero mais tarde às 18h15. O link já está criado. Ative o lembrete. Valeu, falou e tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.